A noite chegou e eu estou a clamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar E os meus inimigos estão a zombar em mim Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro Então usa a tua doce voz, a minha calma Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida te cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo, não te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida te cumprirá E pela manhã a minha promessa em tua vida te cumprirá E pela manhã a minha promessa em tua vida te cumprirá Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei